Nos dias 9 e 10 de junho de 2018, será comemorado os 80 anos de Dom Luiz de Oliese Bragança, atual chefe da Casa Imperial Brasileira. Dom Luiz é bisneto da Princesa Isabel, trineto de Dom Pedro II e tetraneto de Dom Pedro I. Dom Luiz e toda a equipe da Pró-Monarquia convida você a participar deste evento nos dias 9 e 10 de junho, onde será realizado um congresso monárquico com palestras dos maiores nomes do movimento monárquico. Você que queira entender mais sobre monarquia e saber de todas as nossas ações durante todo o ano de 2018, não deve deixar de ir neste grande evento. Faça sua reserva antecipada nos hotéis Windsor Flórida ou adjacentes, para que você possa participar deste grande evento.